Situação que eu digo constantemente para vocês sobre o desabastecimento de água está cada vez mais delicado. Você já viu muita reportagem, muita repercussão sobre a situação que os nossos nobres irmãos nordestinos vivem ao longo da história, sobre a falta de água naquela região. Os caminhões pipas, inclusive que são contratados por instituições governamentais, tanto municipal quanto estadual e até mesmo federal, para dar abastecimento àquela população. Postos artesianos que, inclusive, acabam não conseguindo a minagem da água, mesmo com profundidades extraordinárias. Aqui, na capital do estado, a gente sabe que tem localidades que, independente do período da crise hídrica, já tinha alguns momentos críticos de abastecimento. E com esse período, a coisa ficou mais delicada ainda. E aqui em Porto Velho, a CAERD está se sensibilizando com essas questões e está colocando à disposição da sociedade água potável de graça na unidade da CAERD, na região central de Porto Velho, ali na João Goulart. Os colaboradores já estão instruídos a liberar o acesso. Como é que você vai buscar essa água? Aí a gente vai entender um pouco mais no pronunciamento do Lauro Fernandes, que é um dos diretores da CAERD aqui do estado de Rondônia. Vamos, então, entender um pouco mais. Água está sendo disponibilizada à sociedade que está em situação crítica aí nas suas residências. Acompanhe só. Pessoal, nós estamos passando por um momento atípico de crise hídrica, que está afetando vários moradores que moram nas extremidades da nossa capital. E locais onde não são abastecidos pela CAERD. E por orientação do nosso governador, para que realmente a gente consiga ajudar todas essas pessoas nesse momento de dificuldade, nós estamos liberando autorização para que essas pessoas possam ir abastecer os reservatórios, caixas d'água, em nosso reservatório principal, lá no R1, que fica localizado na João Goulart, entre Duque de Caxias e Pêro Machado, onde os nossos operadores já estarão devidamente autorizados a abastecer esses reservatórios. Caixas d'água, galão, enfim. Tudo isso já está autorizado vocês irem lá no R1 para abastecer, tá ok? Forte abraço e que Deus abençoe. Perfeito. A gente fica aqui atento justamente a essas medidas que estão sendo tomadas. Isso são ações paliativas, tá? São questões sazonais. Não dá para ser permanentemente desta forma. Mas, se você parar para avaliar com mais intensidade, com mais profundidade, você vai ver que esse tipo de situação que o próprio diretor da CAERD falou que a gente vive, que é atípico, é fora da curva, né? Isso não é uma normalidade. Lamentavelmente, nos próximos momentos, tende a ser normal. Isso é pessimismo do apresentador ou não? Isso é uma realidade que a gente vem enfrentando e que, infelizmente, muita gente não quer acreditar nisso. Não quer entender que a situação é crítica. Então, nós temos o desabastecimento de água. A CAERD vê que não consegue atender à demanda como seria necessário. E, mesmo assim, cria mecanismos por parte do governo do Estado, liberando o acesso à água potável para toda a população. Mas é necessário que você tenha o devido recipiente. Até mesmo caixa d'água pode ser levada. Se você tem ali uma caminhonete, um caminhão, ou reúna no seu bairro, se é generalizada a falta de água no bairro, pode reunir entre os amigos, os vizinhos e fazer a alocação de um veículo e colocar lá os recipientes, na medida do possível, e ir em busca dessa água. Porque sem energia elétrica é difícil, é difícil. Mas sem a água, eu posso dizer para você que é impossível. Até porque o ser humano, ele, sem a energia elétrica, ele sobrevive. Mas sem a água, ele vai a óbito dependendo da quantidade de tempo que ele ficar sem ingerir este líquido. Então a situação é mais ou menos dessa forma que está acontecendo.